Torquato Jardim assume amanhã o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. O advogado entra no lugar de Fabiano Silveira, que deixou o governo no começo da semana. Ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Torquato Jardim é advogado, especialista em direito constitucional e eleitoral. Foi professor de direito constitucional da Universidade de Brasília e presidiu o Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Torquato substitui Fabiano Silveira. Na segunda, ele pediu demissão do cargo, depois da divulgação de conversas gravadas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Nos diálogos, Fabiano critica a Operação Lava Jato e orienta a defesa do presidente do Senado, Renan Galheiros. Houve protestos pela saída de Fabiano, que cedeu e deixou o governo.